Eu quero um pouquinho da sua atenção, sabe por quê? Nós vamos falar sobre esse trabalho que é extremamente importante, que é o Censo 2022. Aliás, o Salskinder pode me ajudar, ele vai participar com a gente aqui com as informações, porque eu acho que ficou 10 anos sem ter o Censo, e aí teve aquela história, abre o concurso, fecha concurso. Abre concurso, veio a pandemia, virou toda aquela confusão, enquanto isso não se atualiza os dados de população, de quantidade de habitantes, quantas pessoas moram na sua casa, quantas pessoas moram na cidade, porque é extremamente importante esses números. Mas deixa o Kinder para lá, depois eu volto, continuo falando sobre esse assunto, que não, você se recorda, foi isso, faz mais de 10 anos que não atualiza os dados do Censo. Boa noite. Mais uma vez, boa noite, Samuel Sintra. Exatamente. Desde o início da operação, em 1º de agosto, até 2 de outubro agora, foram recenseadas 104.445.750 pessoas, em 36.567.808 domicílios no país. Destas, 42% estavam na região sudeste, 27% no nordeste, 14,3% no sul, 8,9% no norte e 7,8% no centro-oeste. Até o momento, 48% da população recenseada eram homens e 52% mulheres. O diretor de pesquisas, Simar Azeredo, anunciou em entrevista coletiva que o IBGE vai prorrogar o término da coleta do Censo, prevendo para o início de dezembro, de forma que seja possível entregar os resultados no final do mês de dezembro. Considerando os 425.246 setores censitários urbanos e rurais do país, 282.838 estão sendo trabalhados, cerca de 62,54% do total. O estado mais adiantado em termos de percentual de setores trabalhados é Sergipe, com 80,78%, seguindo por Rio Grande do Norte, 79,69% e Piauí, 79,6%. Já os estados de Mato Grosso, com 38,49%, Roraima, com 45,18% e Acre, com 48,79%, são os com menor percentual de setores trabalhados. E você, como salientou, é importantíssimo, porque há mais de uma década nós não temos a atualização desses números que são importantes para o desenvolvimento e para as políticas públicas do nosso país, Samuel. Pois é, com base nesses dados que se faz o repasse de verbas para a cidade. E aqui em Franca também, as pessoas não estão colaborando, respondendo, muitas vezes acham que é brincadeira. Mas essa brincadeira vai refletir na sua vida, na vida da família, no futuro. Porque se você mente ou omite algum dado, é claro que é com base nessa informação que o governo federal repassa os recursos para a área da saúde, merenda escolar, também para as mais diversas áreas na cidade. Aliás, tem uma reportagem a respeito desse assunto que mostra a dificuldade, e é claro que esse atraso que vai proporcionar a prorrogação da coleta do Censo 2022. Joga na tela, vamos ver. Desde que entrou em campo em 1º de agosto, o Censo Demográfico 2022 já contou mais de 104 milhões de pessoas em 36 milhões e 500 mil domicílios em todo o país. 48% são homens e 52% mulheres. Os dados do 2º Balanço da coleta do Censo também mostram que existem no país 860 mil pessoas autodeclaradas indígenas e 740 mil quilombolas. A maior parte dos questionários foi respondida de forma presencial e 2,27% dos domicílios se recusaram a respondê-los. O diretor de pesquisa, Simar Azeredo, anunciou que o IBGE vem enfrentando dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar como recenseadores em alguns locais, o que contribuiu com um cenário de atraso na coleta dos dados. A gente estava imaginando que fosse fechar o Censo agora em meados de início, logo na primeira semana de outubro, isso não aconteceu. Então, diante do cenário de atraso e dessa dificuldade, principalmente de contratar recenseadores, o IBGE vai prorrogar o término do Censo e estamos prevendo um término do Censo para início de dezembro. Para melhorar a produtividade nos estados, o IBGE está pensando em novas estratégias de recrutamento de pessoal. Atualmente, são 95.448 profissionais em ação, o que corresponde a cerca de 52% do total de vagas disponíveis. Estamos implementando várias frentes, entre elas a busca ativa de recenseadores, que está em curso desde a semana passada, de forma que possamos ter mais recenseadores atuando no Censo, e isso é fundamental. Pois é, faça a sua parte, colabore também fazendo as respostas, dando as respostas. Não te custa nada, é claro, ser gentil e atender os recenseadores que estão trabalhando com esses dados, essa coleta de dados que é extremamente importante.